Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Yaki galera. Devido a pedido de vocês, estamos aqui com o meu personagem e hoje aqui com um Rex level 75 mil, velho. Que isso? Vamos ver o dano dele? Opa, aqui. Opa, cara, olha, 13 mil de dano só, cara. Não dá muito dano não. Mas isso daqui é o famoso Force Tummy, né? Aquele sistema Force Tummy e respawnar bichos level alto. Lá na frente, lá bem lá na frente, tem mais três, três, como é que chama? Três gigantes lá, que eu também respawnei, tá? Então quer dizer, isso daí foi do vídeo que eu estava colocando aí levels específicos para vocês. Então eu espero que vocês tenham aprendido. Se não aprendeu, tá aí o vídeo, tá no canal. Dá uma olhada aí, dá uma procurada, uma pesquisada aí que está aí para vocês estarem vendo. Galera, o intuito do vídeo de hoje é fazer uma ponte, galera. Daqui ligando essa ilha até a outra. O pessoal tinha perguntado para mim, como é que faz para fazer isso daí, cara? Ah, mas teve alguns inscritos que um ajudou o outro e falou, cara, é fácil fazer e tal. Mas eu resolvi estar fazendo o vídeo para vocês estarem sabendo também como é que faz e tal. Eu, galera, eu particularmente, tem gente que faz com plataforma, tem gente que faz com fundação. Então eu, primeiramente, eu vou usar as fundações aqui, tá? Eu vou fazer com fundação. Lembrando que fundação, galera, é só para dar o início aqui, só para dar o alavanque aqui, ó. Por quê? Porque depois você coloca uma rampa aqui, tá? Vocês vão colocando. Porque no caso, ó, dá para mim colocar bastante, ó, coisa. Só que vamos supor, galera, que eu queira colocar aqui, ó, por exemplo. Vou dar um mero exemplo para vocês. Se eu pegar e colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer uma para passar os dinos, né? Que o pessoal tem dúvida. Então, por exemplo, eu coloquei duas aqui. Por exemplo, opa, vou colocar duas aqui. Vou colocar mais duas aqui, ó. Já não vai dar, ele não vai deixar. Por quê? Porque tem aquele pedacinho, filha da mãe ali, ó. Então eu posso estar colocando ou aqui, tá? No caso, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, fundação. E está usando aqui para estar colocando do lado. Só que mesmo assim ela não vai deixar, cara. Então vamos nas plataformas que é mais seguro. As plataformas, galera, eu vou respawnar aqui, vou estar utilizando, tá? Porque é o seguinte. Vamos fazer uma ponte para passar dino. Então para passar dino, galera, opa, eu vou fazer pelo menos com três aqui. Ou quatro. Eu acho melhor fazer com quatro, galera, que vai ser bem melhor aqui, ó. Pronto. Opa. Pronto. Com quatro aqui, que pelo menos a gente sabe que vai passar dino de boa. Então, agora eu vou pegar, vou respawnar as plataformas aqui, tá? O teto, no caso. Vamos aqui, eu dei um force tummy aqui. Já usei, já usei item aqui pra caralho. Já usei um monte de coisa aqui, galera. Aqui a gente usa de tudo. GIVI, item, num, né? Agora o código do teto é o 315. Eu vou pegar um 100 teto. Vou fazer com 100% de saúde, vamos dizer assim, né? Que ele não vai estar danificado. E falso. Beleza. Tamo aí. Galera, só que eu fiquei pesado, velho. Eu fiquei pesado, não gostei disso. Vamos lá. Deixa eu tirar essas pedras aqui. Vamos jogar isso aqui. Vamos colocar aqui. Fundação, galera. Depois, se eu precisar, eu pego de novo. Vamos lá. Agora, galera, as plataformas é aquele sisteminha que vocês já sabem. Colocar as plataformas. E colocando o máximo que der. Por exemplo, aqui, vai colocando as plataformas. Aí vai chegar uma hora que ele não vai deixar por, tá ligado? Aí o que você vem e faz? Você vai e coloca a fundação na parte de baixo pra dar sustentabilidade, igual diz a turma. É isso? É isso daí? Vamos lá. Pronto. Mais uma. Mais outra. E mais outra. Beleza, galera. Aqui, ó. Aqui já deu o espaço que a gente quer. Se vocês quiserem ir por baixo da água mesmo, pode ir, ó. Vai por baixo da água mesmo, fazendo aqui, ó. Vai colocando aqui. Colocando outra aqui. E aqui vocês vão seguindo, cara. Que nem o pessoal. Às vezes falam assim pra mim, metralha. Mas essa ponte, ela suporta o quê, cara? Ela... Opa. Deixa eu pegar um pouquinho de ar aqui. Não posso morrer afogado também no meio do tutorial, né? Então, ó. Aqui já não deixa. Então, na última fileira que você colocou, tu coloca os pilares. Tá ligado? Aí o pilar tem que encostar no chão, viu, galera? Não adianta eu nem colocar o pilar de qualquer jeito. Não. Ele tem que encostar no chão. É igual eu tô fazendo aqui, ó. Se ele não encostar no chão, não vale. Vamos pegar a área aqui. Continuo pesado, mas vamos lá, ó. Aí ele já começa a dar espaço aqui pra gente tá fazendo. Lembrando, galera, que eu também dou uma dica pra vocês. Quando vocês forem fazer isso, eu recomendo fazer com um bicho debaixo d'água. Um bicho te acompanhando. Porque é o seguinte, possa ser que você encontre piranhas, né? E elas começam a te atacar, cara. Aí, lá... Ai, caraca, velho. Deixa eu destruir isso aqui, porque isso aqui não vale. Isso aqui vai ficar feio ali, tá? Beleza. Agora, galera, vamos lá. Vamos colocar aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.